Está chegando a hora, está chegando a hora galera O bolo é minha galera, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Um, dois, sai mandando Abre que é sucesso Então assim, você me disse que não adiantou Os meus filetinhos, minhas cartaz de amor Se tão irritado não tem nove horas Chega logo num pedaço, chama nas foras Luizinho na rocha também é assim A galera agita do início ao fim Luizinho na rocha também é assim A galera agita Pois é, maninho, me dei mal, velho Usei a tática das cartinhas, dos bilhetinhos Mas a mineira periguete, eu fui obrigado a pegar pesado com ela Convidaram alguém pra gente se encontrar no motel Pra minha surpresa, ela topou na hora No local e na hora marcada, chegamos lá, entramos Fomos direto no quarto, agora se liga no que aconteceu Tem logo duas arrochadas pra ficar molhada Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Tem logo duas arrochadas pra brincar Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Se a primeira impressão é que fica Voltei pra quebrar na nossa primeira noite Meu celular não parava de tocar Ela dizendo que tava apaixonada, que tava com saudade Mas quando encontrei com ela, olhei nos olhos dela Tinha expressão irônica e soltei o bordão do Brasil Venha quebrando como queira Venha quebrando como queira Eu sou o Luizinho e sou prostituto Desce a porrada na cabeça pra ficar maluco Venha quebrando como queira Eu sou o Luizinho e o sistema é truco Eu sou o Luizinho e sou prostituto Prepara então, sai, manda! Vem logo duas arrochadas pra brincar molhada Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Vem logo duas arrochadas pra brincar molhada Vem três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Vem logo duas arrochadas pra brincar molhada Vem logo duas arrochadas pra brincar molhada Para não se arrepender E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar pra brincar molhada Vem logo duas arrochadas pra brincar molhada E você sabe o meu jeito de brincar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar pra brincar molhada E você sabe o meu jeito de brincar molhada latei E você sabe o que me mandar pra brincar E você sabe o meu jeito de brincar E você sabe o meu jeito de brincar E você sabe o meu jeito de brincar molhada Cadê o gritão da minha galera aí? Obrigado, minha galera, velho Chega pra nossa mamãe Trio da Juana aí de novo O sistema pro Duet do Fogo E arrastando essa galera Ninguém cita, ninguém tolé Arrocha bem gostoso, chama essa menina Bota pra mexer aí, mexe bem gostoso Cantando desse jeito assim Cantando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom Rastando o povo todo Piriripompom, piriripompom Suílio é gostoso Piriripompom, piriripompom É de arrepiar Piriripompom, piriripompom Desse jeito não aguentar Arrocha bem gostoso, chama essa menina Bota pra mexer aí, mexe bem gostoso Cantando desse jeito assim Cantando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom Arrastando o povo todo Piriripompom, piriripompom O suílio é gostoso Piriripompom, piriripompom É de arrepiar Piriripompom, piriripompom Esse jeito não é Piriripompom, piriripompom O suílio é gostoso Piriripompom, piriripompom 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 Frio da Juana aí de novo O sistema bruto é do povo Arrastando essa galera Ninguém senta, ninguém começa Arrocha bem gostoso Chama essa menina Volta pra mexer aí Mexe bem gostoso Tô sonhando desse jeito assim Cantando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom Arrastando o povo todo Piriripompom, piriripompom O swing é gostoso Piriripompom, piriripompom Essa é pra pegar Piriripompom, piriripompom Desse jeito não vai aguentar Arrocha bem gostoso Chama essa menina Volta pra mexer aí Mexe bem gostoso Cantando desse jeito assim Cantando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom Arrastando o povo todo Piriripompom, piriripompom O swing é gostoso Piriripompom, piriripompom Essa é pra pegar Piriripompom, piriripompom Desse jeito não vai aguentar Piriripompom, piriripompom E arrastando o povo todo O suíque é gostoso Essa é pra pegar Desse jeito não vai gritar Cadê o gritão aí? Ai que vontade de ir da rua Joga a mãozinha pra cima Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança é balança Balança, balança, balança Que lindo, galera Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Cê sabe o que você quer? Quero vencer Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Eu sei o que você quer Quero mexer Ai que vontade de ir da rua Arroçadinha, arroçadinha, arroçadinha Arrochada, arroçadinha, arroçadinha Arrochada, arroçadinha, arroçadinha Arrochada, arroçadinha, arroçadinha Joga a mão pra cima E bate palma Balança pro lado e pro outro Você também Eu sei o que você quer Quero mexer Joga a mão pra cima E bate palma Balança pro lado e pro outro Você também Sabe o que você quer Quero mexer Ai que vontade de ir da rua Arroçadinha, arroçadinha, arroçadinha Arrochada, arroçadinha, arroçadinha Arrochada, arroçadinha, arroçadinha Arrochada, arroçadinha, arroçadinha A brinca é sucesso Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Sabe o que você quer Quero mexer Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Eu sei o que você quer Quero mexer Ai que vontade gira uma Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Joga a mão pra cima E bate bola Balança pro lado e pro outro Você também Eu sei o que você quer Quero mexer Choca a mão pra cima Me bate palma Balança pro lado e pro outro aí Você também Sabe o que você quer Quero mexer Ai, que vontade de dar uma Arroçadinha, arroçadinha, arroçadinha Arrochadinha, arroçadinha, arroçadinha Arrochadinha, arroçadinha, arroçadinha Arrochadinha, arroçadinha, arroçadinha Quem gostou, dá um gritão aí O cantar O cantar Somos os filhos da sua rocha Viemos te mostrar Nossas armas maciais Vamos arrebentar Eu sou Luizinho Sam E venho como a feira Eu tenho uma espalha como o olho de Tandeira Tandeira Eu sou o Neto Fu Não tenho espada não Eu sou o que é poderoso Eu vou tudo na mão Soco, soco Eu sou o Lúcio Lins Comigo é mais embaixo Resolvo minha parada na base do meu muchach Muchach, muchach Põe, põe, põe 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 O Café O Café Somos os filhos da sua rocha Viemos te mostrar Nossas armas maciais Vamos arrebentar Eu sou Luizinho Sam E venho como a feira Eu tenho uma espada como o olho de Tandeira 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 Põe, põe, põe 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 Eu sou o Neto Fu Não tenho espada não Eu sou o que é poderoso Eu vou tudo na mão Soco, soco Põe, põe, põe 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 Eu sou o Lúcio Lee Comigo é mais embaixo Resolvo minha parada Na base do meu muchach Muchach, muchach Põe, põe, põe 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 Cadê o griteiro? A galera já russou, também já pagodiu A moda agora é a cunha Ouviu esse suingão que é sucesso do verão Arrocha com pagodão A galera já russou, também já pagodiu A moda agora é a cunha Ouviu esse suingão que é sucesso do verão Arrocha com pagodão Eu arrochei, arrochei, arrochei Pagodiei, pagodiei, pagodiei Eu tô no clima, tem sucesso no pedaço Vendo soltar a cunha, eu vou dançar nesse compasso Eu arrochei, arrochei, arrochei Pagodiei, pagodiei, pagodiei Eu tô no clima, tem sucesso no pedaço Vendo soltar a cunha, eu vou dançar nesse compasso A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha É o sucesso do verão A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha Arrocha com pagodão A cunha por cima, a cunha por baixo Com a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha por baixo Sim o sucesso do verão A cunha por cima, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha por baixo Pagodão A galera já rochou, também se apagodiu A moda agora é a cunha Ouviu isso então, que é sucesso do verão Arrocha com pagodão A galera já rochou, também se apagodeou A moda agora é a cunha Ouviu isso então, que é sucesso do verão Arrocha com pagodão Eu arrochei, arrochei, arrochei Pagode, pagode, pagode Eu tô no clima, tem sucesso um pedaço Verão solta a cunha, eu vou dançar nesse compasso Eu arrochei, arrochei, arrochei Pagode, pagode, pagode Eu tô no clima, tem sucesso um pedaço Verão solta a cunha, eu vou dançar nesse compasso A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha É sucesso do verão A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha Arrocha com pagodão A cunha por cima, cunha por baixo Cunha por cima, cunha por baixo Crembo em cima, crembo em baixo, o sucesso do verão Crembo em cima, crembo em baixo Crembo em cima, crembo em baixo, crembo em cima, crembo em baixo Fala com o pagodão Joga pra cima, joga pra cima Mas a gatinha comendo no centro, o swing dançando assim A galera do sistema vai jogar em Cotrego Mas a gatinha comendo no centro, o swing dançando assim A galera do sistema vai jogar em Cotrego De Cotrego, de Cotrego, de Cotrego, de Cotrego De Cotrego, de Cotrego, de Cotrego, de Cotrego Abra pra mim, abra pra mim Vem assim Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima As duas mãozinhas lá em cima Chacoalha, passa energia Passa energia Que é bem ele, maninho É bem ele Vicia, vicia Mas saca uma vicia Vicia, vicia Quebre a cama vicia Vicia, vicia Esse cavalo é égua Passa astral, passa astral Tu é gay, tu é gay que eu sei Tipo a mãe Tu é gay, tu é gay que eu sei Samba assim Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Dê minha bundinha Dê minha bundinha Dê minha bonitinha Dê minha bonitinha então Sai do chão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem mamãe, vem pro seu papá se vacilar, Luizinho. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Vem pro seu papá se vacilar, Luizinho vai te pegar. Luizinho vai te pegar. Eu vou te dar, Luizinho vai te pegar. Do seu papá se vacilar, Luizinho vai te pedir. Bom ao respecto, Luizinho vai te pegar. Qualquer tudo vai te pegar. R Cup rua as vacials, Luizinho vai te pegar. E aí, minha galera! Só na mãozinha pra um lado e pro outro! Pra tocar no fundo do seu coração! Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor No meu pensamento só você Meu amor, vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Quanto eu te amo, quanto eu te adoro É como eu quero teu corpo no meu corpo coladinho Mil e um motivos pra falar de amor Solta a voz! Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor No meu pensamento só você Mil e um motivos pra eu te perder Meu amor, vem querer Mil e um motivos pra eu te querer Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Quanto eu te amo, quanto eu te adoro Ai, como eu quero ter corpo no retorno, coladinho Abre que é sucesso, todo mundo vem! Pega, nega, vem dançando coladinho Pega, nega, vem dançando coladinho Pega, nega, vem dançando coladinho Pega, nega, eu cançava no retorno Obrigado, gente! Hoje me deu uma vontade louca alucinada De mim declara pra você Te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carrega e para onde eu vou Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se quer perder de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que eu quero Venha o que vier Viver no o verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Te amo Te amo E o da Ruana pra você Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada Solta a voz De mim declara pra você E aí? Se eu farei bom demais E o céu você me faz Voar do seu amor Refrunhar no oceano Segundo o meu amor Eu não quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Eu vou E o seu dia Vem cá, é de sua mão Eu vou Te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Mas não vai ser assim Porque eu vou lutar Pra lutar Achar o que houver E a gente pode se perder Inverno ou verão Eu só vou gritar Amor Diz Que lindo Menina, eu te quero Menina, eu te amo Menina, eu te quero Menina, eu te amo Vem dançando coladinho Vem dançando coladinho Vem dançando coladinho Vem dançando coladinho Cadê o gritão Da minha galera aí? Amiga, olha só como mudou a vida Que deram a força O sonho Escrever poesias Que vão somar O mundo em tudo O que eu queria Será que nos romances Dos seus escritores Conhecem o amor Essas são inventores Amiga, às vezes Esqueça, a vida é minha Sei que de repente Me chegou assim Se já soubesse Encontrar em mim Sentir o teu abraço Me voltei De confiar Eu sei que de repente Sabe quem eu sou Eu sei que é a dona De todo amor E eu tanto procuro Nos romances A galera do sistema Bruto Canta alta, hein? Eu sei que de repente Eu sei que de repente Eu amo Eu sei que de repente Agora eu só escuto O teu coração Dizendo Fuscão no sexo Alguém Quando você me beija E não fala nada Eu fico imaginando Mais uma jogada Tortura e desejo Pela noite inteira E de repente Tudo se descontrolava Dois corpos Duas almas Estão apaixonadas No fundo Já faz tempo Que nos pertencemos Eu sei que de repente Me chegou assim Como se já soubesse O que encontrar em mim Sentir o teu abraço Me voltei De confiar Eu sei que de repente Sabe quem eu sou Eu sei que é a dona De todo amor E eu tanto procuro Nos romances A galera do sistema Bruto Solta a voz, aí! Agora eu só escuto O teu coração Dizendo Cadê o gritão aí? Recorda, os sonhos não param Te atormenta a minha cabeça Com o que passou Nossa história Ficou na minha memória Como filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos Acabou Você foi embora Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela Solidão Que me apavora E maltrata E machuca O meu coração E sofre por não ter Felicidade que está Em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz Desespero e eu já não aguento Essa tua indecisão A galera do sistema bruto Vai cantar esse refrão Já já vem pra uma vez Só tem também você É inútil tentar Eu te vejo Oh, oh, oh Não sabe é de passar E deixei de te amar Te amar Só que a minha vida Não tem graça Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mas você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz Desespero e eu já não aguento E essa tua indecisão Eu preciso ouvir de novo A voz dessa galera aí Já chorei pra fazer Só bem, só bem você É inútil tentar Desesperar Oh, oh Não sabe é de passar E deixei de te amar Te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Obrigado em Vicar aí Obrigado Batão, Itabuna Santa Cura Vitória Floresta Azul E Tororó Tapetinga E Piaú e Nelson Obrigado Um homenagem do Tio da Ruana A todos os DJs de todo o Brasil Vem mamãe Vem mamãe Se vacilar Ei, vem mamãe Se vacilar Luizinho vai te pegar Vem mamãe Vem pro seu papai Vem pro seu papai Se vacilar Luizinho Vem pro seu papai 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 Fala, meninas, que rua nasceu Swing me gostou da gente, me encontrou Da sirigate que tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Fala, meninas, que rua nasceu Swing me gostou da gente, me encontrou Da sirigate que tá bom demais Chão, chão, chão Vai na fuleiragem, vai na fuleiragem 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 Olha, minha gente, rua, ela chegou Swing e me gostou, daí eu te encontro Já se ligue, acho que tá bom demais Eu te mostro como é que faz Olha, minha gente, rua, ela chegou Swing e me gostou, daí eu te encontro Já se ligue, acho que tá bom demais Jão Até o chão Vai até o chão Um, dois, três Vai na fuleiragem, vai na fuleiragem 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 Música 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 Música